Voltamos com o TCE Notícia. No programa de hoje, estamos falando sobre a coordenadoria de controle de receita do TSE. Bom, no primeiro bloco nós falamos sobre vários aspectos importantes das auditorias. Um deles é a questão da arrecadação. Quer dizer, eu queria que vocês falassem a respeito dos benefícios para a sociedade em relação a essas auditorias. Essa pergunta é bastante interessante, porque quando a gente pensa em auditoria de despesa, do gasto público, o benefício é muito direto. Então, uma auditoria que seja feita no controle, para controlar os gastos com a educação, os benefícios adivinhos da auditoria são facilmente perceptíveis pela sociedade, que é a melhoria da educação, que é a melhoria das condições de trabalho dos professores. Estou dando um exemplo. No caso da receita, pode parecer que a melhoria seja o aumento da cobrança de impostos e tributos. Isso, para a sociedade, pode não soar como um benefício. Mas acontece que as auditorias não visam, principalmente, o aumento da arrecadação pelo aumento por si só. Elas visam com que não haja a evasão fiscal que a gente observa. Não havendo evasão fiscal, em alguns casos, a carga tributária pode até ser reduzida, sem prejuízo do montante total arrecadado pelo ente. Então, na frente do aumento da arrecadação, vem a eficiência da administração tributária em cobrar esse tributo daqueles que podem pagar. Então, a tributação, o sistema tributado, foi concebido para que cada cidadão contribua de acordo com as suas capacidades. Se a administração tributária não é eficiente, se o governo, se o ente público não estrutura a sua administração tributária, e por isso que ela é essencial ao funcionamento do Estado, para que todas as normas tributárias sejam cumpridas, o que vai acontecer é uma distorção. Alguns vão pagar, muitas vezes aqueles mais fáceis de cobrar, e outros não vão pagar, não vão ser cobrados. E com essa distorção, há muita injustiça tributária. Então, eu poderia dizer que o principal benefício que nós, do controle, esperamos com a nossa atuação, junto aos entes públicos, ao Estado e aos municípios, é que eles cobrem com justiça tributária. E assim, eu acredito que haverá o aumento da receita, naturalmente haverá o aumento da receita. Em alguns casos, pode haver até a redução da carga tributária com esse aumento de receita. Então, eu acho que é essa abordagem que a sociedade tem que perceber na nossa atuação, que aí eu acho que eles vão perceber, sim, como um benefício. E a consequência disso é a ampliação dos recursos públicos para gastos, com saúde, educação. Então, a gente entende que o nosso trabalho é extremamente importante para esse aumento, para essa possibilidade do ente público, no caso do município. E é um trabalho que a gente tem que influenciar no recurso público, porque as transferências, em tese, os gestores municipais, eles não têm tanta, podemos dizer assim, influência em fazer arrecadar mais, que esse recurso seja transferido no maior montante. Então, a gente também escolheu a questão de fiscalizar, de atuar. A nossa situação é nos impostos próprios, de competência própria. Tem um fator importante aí também. A gente está enfatizando muito os municípios, porque é onde existe mais carência da atuação do controle, até por serem, às vezes, municípios pequenos, de pequeno porte. Isso que o Leandro falou, dos impostos, dos tributos próprios nos municípios, eles representam uma parcela pequena de toda a arrecadação, por conta da característica da federação. Há muitas transferências do Estado e da União. Mas é importante que o município cobre os seus tributos. É importante que o cidadão municipal reconheça o município como um cobrador de tributos, de PTU, de ISS, porque assim o cidadão se torna mais consciente e exerce melhor o controle. O controle do cidadão para o gestor. Se o cidadão não percebe que o prefeito está cobrando o tributo dele, e quem cobra é a União, ele não fica estimulado a criticar, a questionar. E ele ajuda, é um parceiro fundamental na ajuda do controle. O controle externo é limitado, o controle social é muito mais amplo. Então, também tem essa vertente de importância, de que a administração tributária seja eficiente. Quando a auditoria consegue detectar que há um problema, quais são os passos? O que pode ser feito? O tribunal pode determinar a correção de irregularidades, determinar para que o gestor corrija, determinando um prazo. Pode recomendar boas práticas de gestão, identificando alguma oportunidade de melhoria, ele pode recomendar essa melhoria. pode multar o gestor, caso ele incida numa grave afronta, uma afronta grave, injustificada da legislação. Pode até condená-lo em débito, caso haja desvio, dano ao erário público. Isso tudo pode ser um resultado de uma auditoria da Receita. Mas o principal objetivo não é esse, quer dizer, não é a sanção. O principal objetivo é justamente aquela recomendação, é a recomendação das boas práticas, é fazer com que os problemas que a gente identificou sejam, de fato, solucionados. Então, o resultado da auditoria já é toda planejada e pensada para que a gente, ao final, uma vez identificados os problemas, possa sugerir não só a determinação para que os problemas sejam corrigidos, mas também a recomendação de como que o gestor pode fazer, que ações que ele deve tomar para que aquele problema identificado, muitas vezes uma ilegalidade, uma irregularidade, ele possa ser solucionado. Então, a gente determina que ele elabore um plano de ação que tem que ser realizado num prazo razoável, porque a auditoria programada, essa do ISS, por exemplo, dos 91 municípios, ela já é programada, planejada, executada, com vistas ao planejamento futuro, ou seja, em tempo oportuno, num tempo curto, num tempo suficiente para que a gente já possa avaliar as medidas que foram tomadas pelo gestor, nós voltaremos àquele município, nós voltaremos àquele ente, para saber se aqueles problemas identificados foram, de fato, resolvidos, e se as nossas recomendações foram, de fato, observadas. Se as ações que eles propuseram, que fossem realizadas, de fato foram. Então, assim, eu acredito que o melhor encaminhamento para as auditorias e para o trabalho é esse da efetividade, da melhora da gestão. É claro que se no monitoramento a gente identificar que o gestor não cumpriu com o plano de ação, que foi previamente determinado, em que ele teve oportunidade de propor alterações, prazos, inclusive, e não houver uma justificativa razoável, é claro que o tribunal pode e deve sancionar. A gente acaba tendo que propor uma sanção ao gestor, mas não é esse o objetivo principal. O objetivo é que ele, de fato, corrija o problema. E, com isso, a gente consegue a efetividade, que é a primeira questão a ser abordada quando a gente planeja uma auditoria. Bom, já tem a abonata. Só para acrescentar, desculpa, essas propostas nossas para o plano de ação, de solução dos problemas, elas são tão específicas que a gente tenta identificar as causas do problema também. Não só a irregularidade em si, mas por que causou aquela irregularidade, né? Então, essas propostas também, elas atacam essas causas do problema, porque uma vez essas causas não existindo mais, consequentemente, o problema passa a inexistir. E o senhor estava dizendo que há novas auditorias já previstas, ainda para esse ano, não é claro? Ainda nesse ano, no âmbito estadual, em âmbito estadual, a CCR vai realizar uma auditoria em benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de Janeiro. Principalmente no benefício concedido para a Olimpíada de 2016. Essa auditoria ainda vai ser realizada, ainda nesse ano. É em fase de planejamento. É em fase de planejamento. Pretende justamente verificar esses controles, os controles que o Estado está adotando para controlar esses benefícios que foram conseguidos, no caso do Estado. Quer dizer, e também a escola ajuda na formação dos profissionais para que até esse resultado a sociedade sinta de uma maneira mais específica. Justo, justamente. A escola é uma parceira imprescindível nessa questão, porque, como o Leandro disse, nós buscamos identificar as causas, mas essa identificação de causas é a fase mais difícil da auditoria, porque ela é muito específica, depende de cada situação. Então, em cada município, pode haver causas diferentes. Então, a escola, o ambiente acadêmico da escola, é um momento em que nós podemos discutir com os gestores, na verdade, com os servidores da administração tributária, que são quem, ao fim, acabam sendo os responsáveis pelas atividades que a gente pretende tornar eficientes. A gente discute com eles as possibilidades de solução de problemas. Muitas vezes, na aula da escola, a gente identifica recomendações nossas que não são aplicáveis em determinada situação, mas seriam em outro município. E aquele ambiente é muito rico. Escola do TCR. A escola de contas e o tribunal de contas. Desculpa. E o interessante é que nossos cursos, desde 2012, ela é um trabalho paralelo com a auditoria que a gente realiza. Porque, antes disso, nós realizávamos cursos teóricos, em termos de ISS, todos os impostos municipais. Curso genérico. Era um curso genérico. abordava tudo. A legislação do ISS, do IPTU, do ITBI. Tudo impostos de competência municipal. E, desde 2012, quando iniciou esse trabalho de auditorias temáticas, nós tivemos a ideia de fazermos um curso voltado para a auditoria. Explorar, de formada acadêmica, explorar mais, teoricamente, o assunto. E dando casos práticos na aula. E com dinâmica, de solução de problemas. Então, assim, são de grande... No caso do ISS, as auditorias já foram realizadas. E os cursos já estão previstos, duas turmas, agora, para o final do ano. Ou seja, os municípios receberam a auditoria, vão receber, depois, os planos de ação, mas, agora, no final do ano, já podem enviar os seus servidores para se capacitarem no curso que a própria CCR vai administrar, que vai ser abordado tudo aquilo que a gente encontrou nas auditorias, para já poder dar andamento na solução dos problemas. Então, com isso, assim, fica claro que o nosso objetivo é melhorar o ambiente de controle dos municípios. Perfeito. Bom, agradeço aos senhores. O TCE Notícia fica por aqui. Mas, se você quiser participar e mandar sugestões, envie um e-mail para faleconosco, arroba tvalerge.tv E, se quiser rever este programa, acesse www.tvalerge.tv TV Alerte, o canal do povo fluminense. Até a próxima.